Chuva que atingiu a região metropolitana impressiona pelos estragos. Na BR-116, a rodovia ficou alagada e o trânsito parado nos dois sentidos. Em Esteio, pelo menos 1.500 pessoas estão desalojadas e mais de 300 desabrigadas. A enchente que cobriu carros espalhou muito lixo. Quem pôde ajudou no resgate dos moradores ilhados. A audiência pública na capital debate regulação de conteúdo para jovens e adolescentes na divulgação audiovisual do país. Centrais sindicais entregam ao governo do estado proposta de reajuste de 16,8% para salário mínimo regional. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana nesta madrugada surpreenderam os moradores. Segundo a METSUL Meteorologia, em apenas duas horas e meia, a precipitação chegou a 90 milímetros em esteio, o equivalente a 80% da média do mês. Ao longo da BR-116, a situação era caótica pela manhã. Na altura da estação Niterói da Transurbe, em Canoas, já era possível ver o tamanho do congestionamento na BR-116, que se estendeu por mais de 10 quilômetros no sentido capital interior. Antes de chegar a esteio, a água tomou conta da rua paralela à rodovia, onde os motoristas tiveram dificuldades em passar pelo local. A chuva, que caiu sobre a região metropolitana, chegou a atingir 90 milímetros, quase 80% da média prevista para o mês. Já em esteio, uma das cidades mais afetadas pela tempestade, foi possível ver o tamanho do estrago. No centro da cidade, lojas e casas foram invadidas pelas águas. Os carros que estavam estacionados ficaram semisubmersos. Está esperando a defesa civil, se não, estava lá ainda. A água tomou toda conta da sua casa? Ficou. O meu cheiro ficou lá ainda. A casa ficou aberta. É só dessas chuvaradas fortes, essas bombas d'água, enche d'água aqui tudo. Não é a primeira vez. Na cidade, aproximadamente 10 bairros sofreram com a enchente. Parou a chuva, mas a gente não sabe o que tem ainda para vir de água. Então, a recomendação, pelo estado que está aí, a gente já conseguiu desligar a energia elétrica, que estava dando choque em algumas situações ali. Então, a nossa recomendação é que o pessoal saia das casas e procure os abrigos locais que tem, ou parentes, amigos. A chuva intensa registrada na região metropolitana essa madrugada também provocou transtorno para os usuários da Transurb. Um raio atingiu a rede elétrica em esteio, prejudicando as operações entre Novo Hamburgo e Canoas. Durante todo o dia, a circulação dos trens foi parcial. As composições trafegaram apenas entre a Estação Mercado Público, em Porto Alegre, e Matias Velho, em Canoas. O movimento foi considerado normal. A empresa informou que as equipes de manutenção trabalham para solucionar o problema, mas devido à extensão dos danos provocados pela descarga elétrica, o serviço vai normalizar somente a partir das 5 horas da manhã desta quinta-feira. E para fazer um balanço da situação dos municípios gaúchos atingidos pela chuva, está aqui no estúdio conosco o coordenador da Defesa Civil do Estado, o Coronel Oscar Moiano. Boa noite, Coronel. Obrigado pela presença aqui no Jornal da TV. Boa noite. Coronel, como a Defesa Civil, então, está avaliando a atual situação dos estragos causados pelos temporais aqui no Estado? Bem, essa condição nós já vimos monitorando desde a segunda-feira. Obviamente que não se sabia a extensão disso, né? E acabou concentrando aqui na região metropolitana, mais especificamente em Esteio. O primeiro momento causou aqueles transtornos todos ali de mobilidade, né? O Trens Urb, a BR-116, que foi bloqueada. E especificamente no município de Esteio, nós tivemos pessoas desabrigadas. Agora, à tarde, nós computávamos em torno de 500 pessoas desabrigadas, 510 para ser mais preciso, que estão sendo acolhidas em quatro abrigos lá no município. A Prefeitura de Esteio deu um primeiro atendimento, um primeiro enfrentamento, né? E recorreu ao Estado para que o Estado o apoiasse. E isso foi feito, nós mandamos equipes para ajudar a retirar, com veículos, caminhões e tal, para retirar as pessoas das casas, da mesma forma que foi também algumas coisas em termos de gêneros, roupa de cama, mantimentos, água mineral, enfim. Então, nós estamos acompanhando lá, temos equipe ainda no município. Agora, à tarde, nós fizemos um sobrevoo na região. A BR já está seca, está liberada ainda com alguns congestionamentos, que é o natural, a BR-116 já tem naquele trecho. Mas, em função disso, ampliou um pouco. Mas ela já está liberada e, se não chover, nós estamos acompanhando a tendência que se volte à normalidade. Então, esse é o quadro. O município de Sapucaia, ali ao lado, foi um pouco menos atingido. Também nós conversamos com o prefeito logo cedo. O município não precisava de apoio, estava conseguindo lá encaminhar a sua condição. No final de agosto, muitas famílias ficaram desabrigadas e também desalojadas por causa da chuva e por causa da cheia também do Rio dos Sinos. A região metropolitana é considerada um local de risco por causa de temporais? Sim, poderíamos dizer que é, mas nesta condição que ocorreu em esteio, qualquer município seria. Porque foi uma, como já foi dito na reportagem, uma grande quantidade de chuva em curto espaço de tempo. Em pouco mais de uma hora, choveu a média de um mês inteiro quase ali. Então, quer dizer, não há estrutura de escoamento de água que possa dar fim. Aliado àqueles problemas que a gente sabe de sempre, lixo na rua, entupindo boca de lobo e a água subindo. Mas o quadro de agosto é diferente desse agora. No caso de agosto, foi cheia no Rio dos Sinos, que já vinha no acumulado dos outros vales ali, Itacoari, Paranhana, enfim. Foi diferente de agora. Agora não foi o rio. Agora foram os arroios em torno da cidade por conta dessa grande quantidade de chuva em pouco espaço de tempo. Bom, Coronel, existe algum tipo de prevenção para quem enfrenta esses tipos de problemas com essas chuvas, pelo menos consideradas um pouco mais fortes? Olha, eu acho que uma grande prevenção é o trabalho que a gente vem fazendo no sentido de preparação das populações para os desastres. Esteia é um exemplo, né? Nós vimos ali que a Defesa Civil do município conseguiu, inclusive, retirar pessoas, dar um primeiro enfrentamento, montar quatro abrigos lá para que as pessoas sejam acolhidas de forma digna e correta. Isso tudo é uma prevenção, é uma preparação. Isso hoje nós estamos fazendo, o governo do Estado, através da Defesa Civil, está com essa política no Rio Grande do Sul, de modo que as nossas cidades, como a gente não pode evitar esse tipo de fenômeno, pelo menos que a gente esteja com as estruturas públicas, bem como a população preparados para esse enfrentamento. Como eu digo, disse, isso pode ocorrer em qualquer parte do Estado. Então, as populações têm que estar preparadas e estarem preparadas, né? E os gestores públicos têm que ter essa sua estrutura de socorro pronta para atendimento. Ok. Coronel Oscar Moiano, coordenador da Defesa Civil do Estado, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da TV. Eu que agradeço e continuamos à disposição. E veja a seguir. Audiência Pública discute em Porto Alegre regulação de conteúdo e horário para divulgação de programação audiovisual no país.